Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, mais uma vez no DayZ do sempre, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay louca Eu entrei aqui porque eu vi que tinha muita gente jogando Tem 82 playerzons agora pessoal, muita gente mesmo E daí eu pensei, ué, por que não fazer mais um videozinho aqui no DayZ do sempre Já que o feedback foi legal né, do vídeo anterior Então eu tô aqui pessoal, como vocês podem ver, eu torci meus equipamentos Isso é porque eu morri Eu acabei descobrindo que tem como tu arrumar né, personalizar o personagem Colocar óculos, máscara, boneca, cabelo diferente Um monte de coisa diferente, então eu acabei modificando meu carinha Né, parei no cantinho lá qualquer e comecei a modificar meu carinha Porque eu pensei que a pessoa não fosse morrer né, não ia tomar tiro enquanto estivesse modificando Só que eu acabei tomando tiro e morri Infelizmente, eu perdi meus itens Só que eu vi pessoal, que aqui, quando tu morre, tu não perde o level Tipo, o level nem a XP Porque eu tô com aquela mesma XP Né, que eu estava antes de morrer Isso que eu já matei um monte de zumbi também E acabei morrendo, caindo de uma altura uma outra vez E a XP não mudou Continua a mesma Então, o bom é que salva a XP né Se não salvar isso, deve ser foda E eu tô ligado que tem um sistema de habilidades aqui Mas isso eu vou mostrar num próximo vídeo, talvez Se você quiser que eu faça um próximo vídeo, claro Porque É um pouquinho Um pouquinho mais complexo, mas bem pouquinho pessoal E eu preciso ter pontos né, pra poder Mostrar o sistema E como eu não upei ainda Tô level 1 e recém Eu não tenho nenhum ponto Então nem adianta mostrar o sistema né Vamos jogar aqui então Tô com os itens iniciais que nascem quando morrem Então mate cru né, velho, tá louco Que burrice a minha ficar Paradão lá Arrumando o personagem Burrice mesmo Tô pegando aqui qualquer coisa Porque eu tô ligado que o cara não pode ficar sem arma aqui Senão o cara tá fudido Nem que tenha uma faquinha Faquinha tira bastante vida aqui Pelo que eu sei Então vamos dar uma Uma olhada Tem que cuidar porque tem muito player pessoal Mas muito player mesmo O jeito que você menos esperar Pode ter gente campeirando Então É foda Vamos subir aqui O outro mate tinha que tentar dar headshot nas pessoas né Pra não gastar tanta munição Porque munição não é tão fácil de encontrar E porque o headshot é Headshot né, mata na hora Eu sei que a gente tá jogando com o Trudez agora Só que o Trudez disse que o monitor do PC dele quebrou Tá todo fudido lá E a CPU dele também tá ruim Isso é ditando que ele assiste pornô eu acho Então ele não vai poder participar desse vídeo Infelizmente Tô ligado Tô ligado que nesse DayZ aqui pessoal do sempre Tem que jogar com o amigo cara Porque bah É um pouco mais difícil do que o outro Muito mais complexo assim Sabe Porque bah Você só pode morrer com um simples tiro na cabeça Então se tiver com o amigo junto É bem melhor Mais chance de survivência né Ah meu, tá muito devagar esse carinha Ele cansa muito rápido E eu botei essa máscara louca aqui Uma máscara louca aqui E o Negócio de infravermelho Só que o negócio de infravermelho não funciona tá pessoal É só um objeto pra decoração Vamos ver se não tem lá dentro daquela casa ali Vamos cuidar com o Slender né Zoeiras à parte Mas essa floresta aqui Me lembra um pouco O jogo do Slender né Essas florestas de De cano como eles chamam É o que mais tem no 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 jogo do Slender Aqui achei um Water Bottle Opa Shotgun amo Fora o cara tem que se abaixar Pegar os itens aqui Ele tem que Meio que dar uma jogadinha de corpo Aí né O negócio voando ali Eu tive que Que bem no cantinho Pra poder pegar o negócio Que tava voando Vamos ver se eu consigo tomar já uma água Pra não ficar com tanta coisa É usar o ignorante Sou muito burro velho Tô com um mace também Shotgun amo Burger Nada disso eu preciso usar agora Fora que não nasci dessa vez Com Com bandagem né Daí Se eu tomar teco Tô fudido Eu ficar sangrando até Encontrar alguma coisa Em algum hospital Olha só velho Por que essa garagem tá fechada Não tem como entrar nela Será Acabei entrando na casa Não acabei vendo isso Na inteligência É não tem como entrar Não tá fechada Por que que fecha a garagem Estranho Vamos lá Tem 17 munições Silenciadora Sempre começa com isso Quando Quando morre né Com 17 munições E eu me liguei pessoal Que não tinha como usar Aquela arma lá Aquele sniper Antes Porque eu não tinha munição dela Obviamente Porque Pra poder usar Né Tem que ter munição Sério Putz Você abaixa porra Nem viu o cara ali ó Desgraçado Tentando me pegar De surpresa né Filho da puta Dá a cabecinha aí Parece cabecinha Chupa cuzão Tentando me pegar né Desprevenido Ah eu tenho Tão muito cuidado aqui Vocês viram O cara tava em cima De uma pedra ali Olha o cara tinha Agora Ah não acredito Que ele tinha munição Filho da puta Tinha munição De 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 rifle Agora eu tô sem o rifle Né Inteligência E sorte também Minha puta que pariu Vamos pegar então Cadê as balas De equipar aqui Agora a gente Dropa no chão Aí A gente já pega de novo Mais penkiller Que ele tem ali Esse penkillerzinho aqui De boa Agora a gente tá Com um pouco mais De munição de pistola De tencedora A gente só precisa Agora é achar Bandagem né Se caso a gente Tomar tiro Daí a gente pode Parar de sangrar Penkiller Pra parar A tremedeira Assim como O enemy TDS Parece que ele serve Vamos tomar cuidado Aqui eu fiquei falando Com vocês Acabei meio que Não prestando atenção No jogo Encontrei um cara Criando uma pedra Ali Dando tiro em mim Mas me pareceu Que ele deu tiro De desert Não de silenciadora Loucura Loucura Vamos bem devagar Aqui agora cansou Meu carinha de tanto correr Tô ligado aqui dentro Tem tipo um interiorzinho Vou ver se não tem Alguma coisa ali dentro Vai cara Vai Ali ó Tá fechado Também parece Vê se não abre Abriu Ó Tem vários Esses negócios Parados pelo mapa Cara Não sei como é Que abre isso Ó Vê Três rodas Aqui ó Quase um carro Aqui Será que tem como Lutear esse daqui Cara Não sei se tem como Lutear isso Tô clicando C quando me abaixo Não funciona Acho que não tem como Lutear não Vamos seguir em frente Deve ser só um objeto Pra enganar Os poeiros burros Que nem eu né Ih zumbi aqui Mais dois XP Aqui tem que jogar Com o mouse bem louco Véi Tem que ficar toda hora Mexendo com o mouse Vê se não acha ninguém Cuidar a ponte Prontamente Tiro de sniper Nem de rifle E pessoal Eu peguei sniper No primeiro vídeo Que eu fiz E parece que sniper É tri rara de achar Pelo que eu vi Joguei um pouquinho mais E pelo que eu vi É bem raro de achar sniper Mais fácil É de achar rifle Aqui tem um player morto Com uma guitarra nas costas E com um dado na cara Ele também modificou O carinha dele É bem triste O sistema de modificação Só que demora muito tempo Pra pessoa se acostumar A modificar Porque é bem complexozinho Tem que ficar mexendo Nas coordenadas X, Y, Z Tanto de Rotação Quanto de Movimento É bem Bem complicadinho Outro dia Se quiser Eu posso fazer um vídeo Mostrando Explicando ela Um pouco melhor Esse sistema aí Ai meu carinha Canção de correr Eu não acredito Vamos ver o que esse cara Tinha aqui Nossa cheio de roda E com uma coisa De De leite ali Um hambúrguer nas costas Esse cara tem criatividade Pra montar as coisas Olha aqui Uma Uma motinha Modificada Precisa de Quatro rodas E o que mais? Gasolina também Mas o que mais Precisava ali Agora essa bosta Não quer aparecer Ah tá E motor também Tá sem motor Tá a roda já tem Três naquele lugar Onde a gente veio Vamos ver se a gente Acha alguma engine Por aqui E mais uma roda Que a gente pode Montar aquele quadriciclo Ali Só que tem Preciso de um De um negócio Pra pegar gasolina Ó achei uma outra roda Aqui Só que pra isso Tem que deixar Alguma coisa no chão E eu vi um pixel ali Não era pra tirar Droga Vi um cara se mexendo Ali na frente Mas que a impressão Foda meu Corre cara Não fica assim Assim a gente Fica muito fácil Pra tomar tiro Deixar descansar um pouco Não tô achando Nenhum item que presta Aqui pra eu poder pegar Pelo menos gasolina Olha ali Corre Ui Tá vindo aqui o cara E deu uma largada básica Aqui Ó o cara ali Ah ele é headshot nele Uhul O que tu tinha pra mim Cara Tinha um rifle pra mim Ah claro Tô com os slots cheios Ignorância minha Vamos lá O que eu vou derrubar Agora no chão Vamos lá Dá pra comer Ai meu Deus Come porra Ah eu ia usar Aqui Não eu tô Tô esperto Porra WTF Ah explodiram o posto Quem explodiu o posto Foi com tiro Puts Peguei aqui esse rifle já Pera aí Vamos fazer as coisas com calma Cadê? Nossa O cara tinha muita munição de rifle Olha quanto de munição de rifle que eu tenho agora Agora vou tomar cuidado Ok tu tinha mais aí bandagem Passa pro tio aqui Ah ali ó Falou que um havia Que um helicóptero militar está caindo Só não falou onde Peguei a bandagem já De boa Ver se a gente acha que a gente não é oposto Vamos correr aqui Vamos vir aqui pra cima Eu acho que melhor Que louco Não consigo ver nada Olha aqui velho Tem um carro ali na frente Aqui um monte de pessoa morreu Tem um monte de silenciador no chão Ele tem um player morto Lá o que eu matei Será que o cara tirou sem querer no posto? Aquele ali De certo o retardado se matou ele sem querer Vamos esperar que seja isso Vamos ver se não tem nada Naquele carro ali Vamos ver o que falta Pra poder dirigir ele Ih, também Falta um monte de coisa Tá vazio aqui atrás Sem nada Zumbi vindo atrás de mim Começar a usar as balas dos rifles Aqui, né Nossa, dos rifles Tô botando tudo no plural Começar a usar a bala do rifle Aqui Pra me defender desse zumbi Achei uma mochila ali na frente Eu acho Deixa eu ver Uma mochila Agora eu não consegui pegar ela Quer ver? Rifle, vem cá Aí Level 2 Ah não Era um Raycoat Isso aqui acho que é pra Pra não ficar doente quando chove Uma capa de chuva Pelo menos eu acho que é isso Aqui tem outra roda O que não falta na cidade aqui é a roda, cara Tá louco Como tem roda Mas engine que é bom pra me montar o carro Não tem, né Ah não, cara Sobe aqui de boa, vai Aí Mais uma travada louca Aqui não tem nenhum item de Pra me curar Aqui ó Match Nem sei o que é isso, cara Mas vamos pegar Eu já tenho Achei que eu não tinha pego Granada de smoke Uma mochila ali na frente Aí agora tem mais espaço Uma desert Vou pegar, né Velho Mas eu tô ligado que a Que a silenciadora Dá tiro mais rápido E aqui o que vale é headshot, né Vamos fazer o que? Vamos tentar equipar É, não dá pra equipar Vamos ficar com ela aqui Agora a gente tem bastante espaço Não importa se a gente tiver Com uma coisinha a mais no espaço Ali na mochila Que não faz mal Ah, esse jogo aqui é muito tenso, cara Mais tenso do que o do MTADZ As balas aqui fazem a diferença Hambúrguer Cada bala aqui conta, né Velho É, já limpamos a cidade aqui Pra vocês não tem mais nada Interessante Achou pra ir gravar o vídeo por aqui Então, pessoal Espero então Que você tenha gostado desse vídeo Beleza Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E caso não forem inscritos no canal Se inscreverem no canal E por favor Não se esqueçam de comentar aí O que vocês acharam do vídeo Porque o feedback de vocês aí É o mais importante Beleza? Eu só vou continuar a série aqui Do Sempre DayZ Se vocês realmente curtirem A gameplay aqui, né Se estarem curtindo a gameplay Porque senão não tem um porquê Eu trazer, né Não adianta trazer Um vídeo que ninguém vai assistir Quero trazer vídeo de alguma coisa Que a pessoa assista, né Que bastante pessoas assistam Então é isso daí Muito obrigado Falou, pessoal Um abraço Até mais E Fui E E aí